Aí eu cheguei e falei pra ela, olha só, se tu ficar de graça, passa tu e tua glória. Vão matar e tu e tua família pra eu combate pra ele. Ó o chefe, ó o chefe, ó o chefe. Aí na moral, reuni as princesinhas aqui no corvil, porque o bagulho tá neurótico lá embaixo. Roubaram a porra da minha avó Joaquina, meu irmão. Caralho, o Jojo rainha na favela. Que porra é essa que tá acontecendo aqui, meu irmão? Porra, não tem mais respeito não, caralho? Só quero saber o papo de homem. Foi alguém daqui? Ih, qual foi, chefe? Porra, tá de sacanagem? Queria acusar o dinome, admiro você, compadre. Que isso, nós sempre tavam correndo ir contigo, porra. A poreta é o mesmo, ela criou geral desde pequenininho, tá ligado, mano? Ela tá maluco, porra, investi a dieta por ir pra escola, porra. Até mano, o cara fala uma parada dessa, porra. Mas cadê o caralho, meu irmão? Tenho que desconfiar de geral que tá aqui dentro, porra. Que bagulho é esse, meu irmão? Qual foi, Nandinho? Tá nervoso pra caralho, hein, Nandinho? Qual foi? Manda o papo, na moral, meu, se não tu tá mandando aqui o papo aqui que tu tá com algum negócio nas tuas costas, manda aí isso. Calma, porra. Eu vou confessar, chefe. Eu roubei a vovó. Calma! Mas foi só uma coxinha, chefe, foi lá no bar dela, foi uma tensão, já fiz isso várias vezes, assim, eu... Caralho, que susto, ô seu gordaço, porra. Que tu come pra caralho, o geral já sabe na favela, porra. Eu tô falando que vagabundo veio, deu tapa na cara da velha, coronhada, esculacharam a minha avó, porra. Agora tá nervosona lá, não cansa nem sair de casa, tá com o te drumbi do pânico, porra. E agora? Como é que faz no bagulho? Não, porra, não pode se não, que isso. Tô até achando que esse bagulho é essa molecada nova que tá aí, tá ligado? Papo reto, mano. Porra, agora tu falou uma verdade mesmo. Essa molecada tá chegando na favela querendo mandar na porra toda, tacando os aralhos no bagulho todo, não é não? Porra, dona Jojo, parceiro, antiguidade da favela, meu parceiro. Cadê o respeito por mais velha, mané? Ô, cadê as bandidades antigamente, mané? Cadê a bandidade de farsa? Bandidade, moleque. Esse bagulho, porra. Essa gai, tô ligado. Antiguidade com os pés no chão. Tô ligado, antigamente era como? Respeitado, parceiro. A gente era o que? O Robin Hood da favela, mané? Essa molecada de gê, vem como? Esfaqueia, mata a porra toda e nem leva pra nada. O bad, naquela época, meu parceiro, o bar era o último recurso, meu parceiro. Até porque, não tinha tido pra ficar esbanjando aí, não. Tinha que guardar pra poder tocar com os canas, né? Não, martelo? Vai, só montava só como. Só no chute, tá ligado? O bar, recreio, com a macabana, assim. Barra pro reto, viado. A gente pedia, por favor, passar a carteira no maior educação. E falava obrigado depois, velho. E hoje, compadre? Nego chega e não tapa na cara de pai de família, de geral da favela. Ninguém respeita mais ninguém nessa porra, não, compadre. Assalta a metrô, pega e trafica na faculdade mesmo. Acabou, compadre. Na faculdade também, trafica também, pô. Eu sei, porra. Mas aqui naquela época era mó merda. Agora é tranquilão, velho. Tô cheio de inveja. Mó linho de fazer. Agora tu mandou o papo mesmo, mas vou te falar. A gente vai ter que dar uma lição nesses malucos aí, mané. Vou te mandar ali o papo. Só tem uma missão só que a gente pode fazer só, parceiro. Aqui, ó. Vou passar gerar. É isso aí, porra! Vamos passar, caralho! Vamos passar, caralho! Qual foi, mané? Vê aí, vem aí, mané. Manda o papo, qual é a visão? Chefe. Estou armado até o dente, chefe. Estão pesadão esses menores aí. Mas dá pra gente não, viado. Caralho, meu irmão. Só tem um atitude que a gente pode tomar só. Qual? Vazei, filho. Pega aí, não, tá maluco. Segura essa pica aí, gordinho. Tá maluco, Martelão? Porra, volta aqui, cara. Porra, poupa. Vai vazar também, neguinho? Tu também vai me deixar sozinho aqui, compadre? Neguinho escuro! Volta! Caralho! Ô, molecada! Baga nadal real! Que isso, mané? Não tô com o pesadão. Dá like no vídeo, o compartilhamento. E não esquece de se inscrever no canal. Fica no salve da galera que comentou nas fotos lá do Estragão, ó. Sofia Rafaela, Tayhara Lins, a mesma Santos e a Bárbara Cajado. Na moral, salve pra geral. Quer o salve também? Então vai lá no Estragão, arroba Canal Wish Oficial. No Twitter, arroba Canal Wish. E também na nossa fanpage. E, ó, o Canal Wish agora tá com o site, compadre. www.canalwish.com.br Em breve vai ter a loja lá. Então acessa pra tu se ligar quando a gente vai começar a vender a nossa camisa. Ah, bagulho, ficou doido. Valeu!